Oi, 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 oi A chuca pra sentar, tu vai amar, mas não quero casar Eu vou botar, a chuca pra sentar, tu vai amar, mas não quero casar Eu vou botar, a chuca pra sentar, tu vai amar, mas não quero casar Eu vou botar, a chuca pra sentar, tu vai amar, mas não quero casar Em nome da equipe Rafinha Cedês, Bruno Cedês, o moral de Jurema Norte, Ed Music Cedês Moral, Jaisinho Cedês, Tops da Rocha Deira A Juca acordou, mas não quer levantar, a cara da preguiça ela não quer trabalhar É gata muito linda e tá querendo casar, os menor lá da firma tudo doido pra pegar Eu vou botar a Juca pra sentar, tu vai damar, mas não quero casar A Juca pra sentar, tu vai damar, mas não quero casar Eu vou botar a chuca pra sentar, tu vai amar, mas não quero casar Eu vou botar a chuca pra sentar, tu vai amar, mas não quero casar Em nome de Pacone Produções, Zé Luiz Paredão Equipe de O Som, Equipe China Sound, de Menina Paredão Equipe Progmáticos, Wesley Paredão É beat diferenciado, e groove renovado Você dança assim comigo, de ladinho que eu te ensino Bailar comigo é pra valer, solta eu e você Dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Chamega, a brincadeira vai que vai, vem que vem, vai que vai Ao vivo Acende, 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 acende O nosso som é massa, você vai gostar Piseiro tá bobando, não pode parar Festa na roça é assim, segura minha mão e você gruda em mim Você dança assim comigo, de ladinho que eu te ensino Bailar comigo é pra valer, solta eu e você Dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Pra bater no seu paredão, avisa que é explosão Sucesso, TJ, Brisa Star Tem momento é diferente, daquele jeito Na pegada do boizinho é assim O nosso som é massa, você vai gostar Piseiro tá bobando, não pode parar Piseiro tá bobando, não pode parar Festa na roça é assim, segura minha mão e você gruda em mim Você dança assim comigo, de ladinho que eu te ensino Bailar comigo é pra valer, solta eu e você Dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Chamega, a brincadeira vai bombar Você dança assim pra mim, se joga no passe, vamos juntos Jambega, a brincadeira vai bombar Em nome de Blacks CDs, Detona CDs, Zé Ono CDs, Pica Pão CDs, Hard CDs, Tales CDs, O Moral de Leos, Ravel CDs, Alisson CDs, Chiba CDs Alô meu parceiro Jadson, acervo News, é sucesso, é moral e o povo gosta Faz a coreografia, desce e rebola no baile, menina, fica a vontade, chapa de bebida, faz tiktok, convoco uma amiga Sempre tem foto no story, ela de pote ou de maricóris, de meia lua ela de epomote, tô de misuna ela de neck shock Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, cortei na régua, puro deboche Oh, passei de nave, brisou no pote, bumbu na minha bala, love, de fleca, pintada, loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, cortei na régua, puro deboche Passei dinâmica e brisou no pote Bambu na minha bala logo De fleca, pinta na loja Boyzinho, o rei da bregadeira Tá ligado? Que é beat, diferenciado Groove renovado Pare não, quem bota é nóis Pare não, lepo lepo Pare então da uva Pacô de Produções e Maguila Produções Alô, Zé Luiz, Paredão Equipe Dilson Equipe China Sonde Escute, escute Faz a corelca via, desce em recola No baile, menina, fica à vontade Chapada e bebida, faz tic-tac Convoca uma amiga, sempre tem foto No story, ela de bote ou de maricóre De meia-noela, de epomote Do de misoela, de naquichá Ô, a cara de tralha que ela gosta Ô, cortina, régua, puro deboche Ô, passei de navi, brisou no poste Combo da minha bala, love De fleca, pintada, loja Ô, a cara de tralha que ela gosta Ô, cortina, régua, puro deboche Ô, passei de navi, brisou no poste Combo da minha bala, love De fleca, pintada, loja Em nome de Itabuna CDs Bruno CDs Breno CDs Nicolas CDs Sancla CDs Jaca CDs Cuga CDs O boizinho O rei da pregadeira No beat e na voz Vem com nós Tá ligado que é, né? Escute, escute Alô, MC Anjim Avisa que é hit diferenciado Tá ligado? Sucesso de um aplicado Se é hit Tá na pregadeira envolvente do Brasil A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele Fazer raiva o meu Era fazer amor Na minha cama Dormir a pelada Dei, lembi Ai, comi, tu É que com ele Você tenta comigo Cê chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo Até o trapé é diferente Deixa marca na tua bunda E o teu corpo É que com ele Você tenta comigo Cê chega e senta Tá com saudade de mim Que ele não aguenta Sabe que comigo Até o trapé é diferente Deixa marca na tua bunda E o teu corpo Guete Beat Diferenciado Groove renovado Boizinho O rei da pregadeira O beat na voz E o passatempo dele Fazer raiva o meu Era fazer amor Na minha cama Dormir a pelada Dei, lembi Ai, comi, tu É que com ele Você tenta comigo Cê chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo Até o trapé é diferente Deixa marca na tua bunda E o teu corpo É que com ele Você tenta comigo Cê chega e senta Tá com saudade de mim Que ele não aguenta Sabe que comigo Até o trapé é diferente Deixa marca na tua bunda E o teu corpo Guete Em nome de Ivan Paredão Neném Paredão Odaí Paredão T.L.S.K Regis Progmáticos Acervo no C.M. O meu colinho Que é tua sentada Então cê tá danado Então cê tá danado O meu colinho Que é tua sentada Então cê tá danado Então cê tá danado Cê tá danado Tô com saudade De beijar tua boca E fazer um amor de velharde Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Eu conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então cê tá danado Então cê tá danado O meu colinho Que é tua sentada Então cê tá danado Então cê tá danado O meu colinho Que é tua sentada Então cê tá danado Então cê tá danada O meu corinho quer tu aceitada Então cê tá danada Então cê tá danada Cê tá danada Eu aposto você também tá Eu conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu corinho quer tu aceitada Então cê tá danada Então cê tá danada O meu corinho quer tu aceitada Então cê tá danada Então cê tá danada O meu corinho quer tu aceitada Então cê tá danada Então cê tá danada, o meu corinho quer tu acertada Então cê tá danada, então cê tá danada, cê tá danada Alô Juraci Produções, toda a família do Imprensa FM, galera de São Paulo Boizinho, o rei da pregadeira, no beat na voz, escute, escute É revoar daquelas, querem revoar daquelas, nós tá gostoso, não vai, não tá paixão, não vai Guarda o armão no joelho, faz a posição, joga o cabelo do cara que tá na intenção Joga o cabelo do cara que tá na intenção Sai o seguinte, cai devagarinho até embaixo Sai que vai, cai devagarinho até embaixo Sai que vai, cai devagarinho até embaixo Vem que vem, que vem Cai, vai caindo, cai, cai, vem caindo Cai devagarinho até embaixo É beat diferenciado, groove renovado Tá ligado que o boizinho é brabo Em nome da carreta é Evolution Alô Macarrão, segura a pressão É revoar daquelas, querem revoar daquelas, nós tá gostoso, não vai, não tá paixão, não vai Guarda o armão no joelho, faz a posição, joga o cabelo do cara que tá na intenção Joga o cabelo do cara que tá na intenção Sai o seguinte, cai devagarinho até embaixo Sai que vai, cai devagarinho até embaixo Sai que vai, cai devagarinho até embaixo Vem que vem, que vem Cai devagarinho até embaixo Vem que vem, que vem Cai, vai caindo, cai, cai, vem caindo Cai devagarinho até embaixo Sai que vai, cai devagarinho até embaixo Sai que vai, cai devagarinho até embaixo Boyzinho, o rei da pegadeira No beat e na voz Cleiton Cepes, o homem da mídia Alô, Conto Play, tá rachada Boca C10, o certinho de Goiana É beat diferenciado E groove renovado Tá ligado que o boyzinho é brabo Daquele jeito, ó, ó, ó Tadeira dos baixa preta Só pra subir seu de bote Piranha, tu vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranha, tu vai ter que deixar forte Ela quer sentar pro pia Porque não, não senta forte Oh, porque não, não senta forte Foi você que pediu Agora toma, vai Toma, 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 Tom Toma, 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 toma Vai, toma, vai, toma Boyzinho, o rei da pregadeira No beat e na voz Alô, DJ Wesley Gonzaga Se é hit, o boyzinho canta Tadeiros, na chapéia, só pra subir seu rebote E olhar, tu vai ter que bicha forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Piranha, tu vai ter que deixar forte Ela quer sentar porque é porque não, não senta forte Foi você que pediu, agora toma, vai Toma, 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 toma Vai, toma, vai, toma Toma, 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 toma Vai, toma, vai, toma Foi você que pediu, agora toma, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, toma, vai, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai, toma, vai, toma Em nome do Paredão.x Estacionamento dos Paredões BW Paredão Palio Forrozeira Flex Festa dos Paredões Equipe é o baile Coça THC E Jeta Atrevida Boyzinho O rei da pregadeira E MC Ciclope Escute, escute O mano vem tendo Lucano Baforando Com os amigos da boca Lucanas, a guarda e bandido O plantão foi sofrido Então vamos brindar Ela quer um lance escondido Romance proibida Na vinheta louca Se descobre que eu sou bandido Ela senta com força Querendo me dar Vai, tá, liga Queda, pois, a menina Em nome da carreta Pitbull Alcione Paredão Paredão Terrorista RG Paredão Paredão Debolidor Paredão Bob Esponja Lucano vem tendo Lucano Baforando Com os amigos da boca Lucanas, a guarda e bandido O plantão foi sofrido Então vamos brindar Ela quer um lance escondido Romance proibida Na vinheta louca Se descobre que eu sou bandido Ela senta com força Querendo me dar Vai, tá, liga Queda, pois, a menina Que dá, pois, a menina Ai, tá, liga Queda, pois, a menina Ai, tá, liga Queda, pois, a menina Ai, tá, liga Ai, tá, liga Queda, pois, a menina É beat diferenciado Groove renovado Tá ligado Que o boizinho é brabo Puxa pegadeira Do momento é lançamento Já são seis horas da manhã E as chucas já tão no clima Bom dia Bom dia A tropa do ceão Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia A tropa do boizinho Te chamou pra piscina Sarra, 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 sarra A gente tem muita fiança Sarra, sarra, forte Na glock adaptada Com petão de robocop Na glock adaptada Com petão de robocop Cheio de malote Cheio de malote Cassinho de bandido Que todas piram a costa É só eu e o meu meiota É só eu e o meu meiota Com a mochila nas costas A glock na cintura Eu boto Eu boto Eu boto Eu boto Eu boto Eu boto forte toda hora Eu boto Eu boto Eu boto forte toda hora equiparo Consciente Bom dia, bom dia, a tropa do Ceão te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, a tropa do Boizinho te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, a tropa do Ceão te chamou pra piscina Boizinho, o rei da pregadeira Tira a pistola da cintura, joga pro moto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro moto e dá um golpe Balança, balança, glock, balança, glock, balança, glock Bota pra cantar, balança, glock, balança, glock Balança, balança, glock, balança, glock Bota pra cantar, glock, balança, glock, balança, glock Tira a pistola da cintura, joga pro moto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro moto e dá um golpe Balança, balança, glock, balança, glock Bota pra cantar, glock Balança, balança, glock, balança, glock Bota pra cantar, glock Balança, balança, glock Balança, balança, glock Bota pra cantar, glock Bota pra cantar, glock Vem, 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 ó, aqui vai, ó Dançando, dançando a pegadeira original Tira a pistola da cintura, joga pro volta e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro volta e dá um golpe Balança, balança, moque, balança, moque Balança, balança, moque Bota pra cantar, babum Balança, balança, goque, balança, balança Bota pra cantar, babum Tira a pistola da cintura, joga pro volta e dá um golpe Balança, balança, moque, balança, moque Bota pra cantar, babum Balança, balança, goque, balança, balança Bota pra cantar, babum Balança, balança, moque, balança, balança, moque Balança, balança, goque, balança, balança Bota pra cantar, babum Boizinho, o rei da bregadeira Paredão, 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 paraíso das flores